Projeto aprovado pelo parlamento e sancionado pelo governador vai garantir a implantação do programa de atenção às vítimas de estupro. O objetivo é ajudar na identificação de provas que caracterizem o abuso para servir de base para abertura de processo criminal. O programa será implantado nas unidades policiais em conjunto com os centros de referência de assistência social e as delegacias de proteção à mulher. O programa será implantado nas unidades policiais em conjunto com os centros de referência social e as delegacias de proteção à mulher.